Gosto de viver cantando, gosto de ser o que sou Já sofri muito na vida, pra chegar onde eu estou Tem gente que me critica, dizendo que sou caipira Mas também tem gente boa, que me ouve e suspira Eu agradeço a Deus, por seguir meus passos Aqueles que me odeiam, em troca vai meu abraço Desde meus anos de vida, por mim ninguém chorou Eu porém muito chorei, comi o pão que o diabo amassou Quem trabalha Deus ajuda, é verdade eu confesso Com a ajuda do meu povo, consegui fazer sucesso Eu agradeço a Deus, por seguir meus passos Aqueles que me odeiam, em troca vai meu abraço É um ranchinho de palha, perdido lá no sertão Eu saí para a cidade, pra cantar minha canção Muita humilhação na luta, eu sofri para vencer Mas cheguei onde queria, deixe agora a água correr Eu agradeço a Deus, por seguir meus passos Aqueles que me odeiam, em troca vai meu abraço Eu agradeço a Deus, por seguir meus passos